Oi pessoal, eu sou o Marcelo Copelo e invadi a cozinha do Satiricom para ver com o chefe Michele Pettens e como se faz um bom risoto ao curso de tomate. Pessoal, ele está aqui só finalizando, mas já me explicou alguns truques. O risoto é pré-cozido, ele finaliza acrescentando o molho de tomate, meio limão, um pouquinho eu coloquei segredo, mas eu vou contar um pouquinho de queijo parmesão para dar cremosidade. Na panela aqui, eu boto um pouco de mascarpone para ficar ainda mais cremoso. E isso combina muito bem com frutos do mar. Claro, mascarpone e fucho do mar combinam muito bem. E aí a gente tem, que entra no final só, entra fucho do mar, que é camarão picado, lagostinho e lula basicamente. E aí a decoração com broto de mongericão. Tá certo, tá certo. Obrigado. 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 Obrigado.